Algumas pessoas perguntam-me sobre como é que é esta questão de ser empresário, de ter uma vida de empresário, isso é bom, isso é mau, como é que é essa questão? Aquilo que as pessoas veem quando olham para o estilo de vida, por exemplo, que eu tenho, quando olham para o tipo de casa que uma pessoa mora, o tipo de férias que a gente passa, o tipo de carro que a gente conduz, não se vê a parte invisível. Então, a vida de empresário tem uma parte realmente muitíssimo boa, que é naturalmente a parte financeira. Aquilo que nós conseguimos obter como empresários é, efetivamente, algo recompensador. Mas tem também uma outra parte, que é aquilo que se chama a solidão do poder. Quando nós somos empresários, temos muito esta questão de que há várias situações que nós temos que, pelo menos numa primeira fase, guardar apenas para nós e debater connosco próprios, uma vez que as decisões vão ter implicações. Então, há um momento que estás a debater contigo, há um momento que podes estar a debater com a tua equipa ou há um momento que tu tomaste uma decisão e comunicas. Tem esta componente da responsabilidade pessoal perante uma estrutura, um grupo de pessoas, que naturalmente tem o seu peso. Mas lá está. O resultado e o benefício que nós temos tem sempre a ver com aquilo que é o investimento que cada um tem em si, naquilo que desenvolve. Eu não trocaria a minha vida de empresário absolutamente por nada, absolutamente por situação nenhuma, porque é aquela que permite realmente controlar as variáveis e ter um resultado acima da média. Com, por um lado, a responsabilidade naturalmente da estrutura, mas por outro lado também com uma grande liberdade a partir do momento que nós praticamos uma boa gestão, uma boa liderança, temos também uma margem de liberdade muito grande. Abertura 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 Abertura